A CIDADE NO BRASIL A CIDADE Onde Dersi nasceu Dolores Gonçalves Costa Fica a 223 quilômetros do Rio Na parada para o cafezinho, as lembranças Voltar a Santa Maria Magdalena é voltar pro berço da minha mãe É voltar pela barriga da minha mãe E as homenagens começam antes de chegar à cidade Depois de quatro horas de estrada, ele inaugurou uma escola E não faltou alegria E nem a famosa irreverência A terra natal de Dersi tem apenas 11 mil habitantes E comida que deixa uma estrela de Madalena com água na boca Foi nesta casa que Dersi nasceu e viveu até a adolescência Filha de um alfaiate de uma lavadeira Ela cresceu sem a mãe que abandonou o lar E a menina, que sonhava em ser artista, decidiu ir embora Esta era a estação ferroviária de Santa Maria Magdalena Foi daqui aos 14 anos de idade que Dersi Gonçalves tentou fugir pela primeira vez Para se juntar a um grupo de teatro O pai, é claro, não permitiu Por isso, ela passou a noite aqui, escondida, debaixo de um vagão de trem Os cachorros, vai embora, vai embora, vai embora daqui Eu não tinha medo de cachorro Localizada pelo pai, Dersi teve que voltar pra casa Mas foi por pouco tempo Fugiu de novo e desta vez, conseguiu uma chance Não sabia nem o que era teatro, nunca tinha visto na minha vida Mas vi, aprendi e fiz Foi o começo de uma vida de aventuras Boa de comédia, logo ganhou espaço nos palcos Daí, para o teatro de revista, foi um pulo Teve uma filha, casou, se separou E a carreira emplacou mesmo nos anos 60 Quando fez tudo ao mesmo tempo Teatro, televisão e cinema Estrelou mais de 20 chanchadas Ao lado de nomes como Grande Hotel e Zé Trindade Ah, era você, Ofélia Sou eu, Armindo Tampinha E por que tantos palavrões? Mas o que é que tem um... Eu nasci pra você rir De qualquer maneira Dersi trabalhou em circos, bares, cabareis, parques de diversão e nos cassinos Mas ganhou dinheiro mesmo no teatro Foram mais de 150 peças, 36 filmes e 15 trabalhos em televisão Aqui no SBT, teve programas e participações especiais Todos sabem, termina em morte Não, morreu não, morreu não Eu falei que eu não quero morrer Eu não morro em lugar nenhum Eu tenho compromisso com o Silvio Santos Não falta deixar ele na mão Ela também mexeu com o Carnaval Carioca Aos 84 anos, fez furor no sambódromo E aos 97, um pouquinho mais comportada Repetiu a dose Um pedacinho dessa história está aqui No Museu Dersi Gonçalves O brilho de centenas de vestidos Figurino caprichado Olha minha chata Olha meu diploma A centenária artista mostra Que a vida não deixou tantas marcas assim Afinal, foram uma tuberculose Um câncer E olha só E acreditem Ela garante Que é a mais velha Na verdade são 102 anos 102 anos O Esquevão daqui me chamou e disse assim A seu pai registrou tudo junto E eu então estou separada da minha irmã 6 meses, não é possível Eu sou uma moça O que mais impressiona é a vitalidade de Dersi Gonçalves 15 horas depois dela ter saído do Rio de Janeiro Para comemorar o aniversário aqui em Santa Maria Madalena Ela continua de pé, firme e forte Participando de todas as homenagens Madalena amanhece Foi só um soninho básico e lá vai Dersi Apaixonada pela vida, mas amiga da morte Ela projetou e mandou construir seu mausoléu A pirâmide de vidros e sol A pirâmide de vidros e sol fica do lado de fora Não havia lugar para tanto exagero dentro do cemitério É aqui que eu quero ficar É aqui que eu vou ouvir Não tenho peça de vir Mas é uma hora em que o Vieto eu pedi E talvez amanhece Você verá que o sol vem brilhar Uma noite A mim que o Vieto eu pedi Eu vou ficar do lado de fora Obrigado.